Fala que vale a pena comprar o iPhone 8 Plus em 2022 para jogar Free Fire, a gente vai ver no vídeo de hoje. E galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. Hoje a gente vai trazer o iPhone 8 Plus na nova atualização do Free Fire, tudo no ultra, alta FPS, alta resolução, tudo no máximo. A gente sabe que o iPhone 8 Plus foi lançado em 2017, mas até hoje muita gente ainda compra esse carinha aqui por conta do seu desempenho. Muita gente quer ter a sensibilidade que o iPhone 8 Plus tem, realmente é um aparelho que tem a sensibilidade absurda. Ele ainda tem um ótimo desempenho, ele conta com um processador Apple A11 Bionic, 3 GB de memória RAM e uma GPU gráfica M11, um Apple M11. Então é um aparelho que ainda tem um bom desempenho, a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai comentar um pouco também sobre o desempenho, será que ainda vai valer a pena e qual o valor que você deve pagar no iPhone 8 Plus. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, hoje eu vou fazer esse vídeo jogando e talvez amanhã ou depois de amanhã eu vou postar um vídeo falando a minha opinião usando o iPhone 8 Plus com dois anos. Usando na verdade esse carinha aqui por dois anos, tá? Então ele já está com dois anos comigo, vocês vão ver hoje o desempenho dele, vão ver também a sensibilidade porque esse carinha tem muita sensibilidade. Então bora que bora para o vídeo, deixa o like só no vídeo, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo. A gente está rumo aos 800 mil inscritos, mano, estamos muito perto. Então se inscreve aí, ativa o sininho porque todo dia tem vídeo novo e bora que bora, mano. Deixa nos comentários também os outros aparelhos que vocês querem ver na nova atualização que eu vou trazer para vocês, hein? Bora lá. Como na cara, como sempre, né? 8 Plus nunca decepciona na sense daquele jeitão. Já vou como? Vou dar dois peitiolas nele para finalizar. Como se fosse você, eu vim ruxar. E é que não veio mesmo? Tomou o primeiro capo, e agora? E agora? A gente tem que fazer assim, rapaziada. Jogar na manha. No coco, tá? Volto no coco, tá? Mano, no 2 Plus eu sou muito bom, velho, na moral. 3 capas nele. Relaxa, rapaziada. Ele ficou só esperando essa lenda. Derrubei um. Tem. Tem cara aí, Souza? Dois capas nele e deitei. Caraca, que pixel. Que pixel, Souza. Onde é que está esse cara? Finaliza aí. Boa. O cara está marcando no gás, né? Toma aí. Marca a lenda no gás aí, pô. Marca aí de novo. Marca de novo aí a lenda. Vou até ruxar, mano. Tô nem aí. Marca de novo. Marca de novo. Marca de novo. Derrubei outro. Caraca, mano. Homem tá muito bom, filho. Caraca, rapaz, o kit todinho aqui Pegaram os kits todinho, mano Vou ter que descer por aqui Ainda é vida louca não, homem Caraca Tu viu como é que foi que eu desci, doido? Tá indo ou tá aqui? Não sei se ele tá atirando em mim Olha o filho de homem que matou aqui Um tiro E o vídeo de hoje foi esse iPhone 8 Plus, nova atualização do Free Fire Será que ainda vale a pena comprar esse carinha Em 2022 pra jogar? Vocês viram aí no vídeo de hoje Realmente é um aparelho muito bom, tá galera? Eu gostei muito do desempenho dele Ainda me surpreende por ser um aparelho de 2017 E tem um design aí Totalmente A galera fala que é antigo e tal Mas eu gosto muito da pegada que o iPhone 8 Plus Passa pra você na hora que você tá jogando, tá? Eu já testei também O Apex Legends Mobile Tudo no Ultra aqui no canal Se você não viu Veja o vídeo aí Tá muito bom O Apex Legends Mobile é um jogo Bem pesado Com os gráficos Bem altos mesmo E ainda rodou de boas Então assim O iPhone 8 Plus é um ótimo aparelho Tô gostando demais da experiência de uso dele Até mesmo pra jogar Free Fire, tá? Realmente tá muito bom Tá pra rodar de boas ainda O único problema dele Eu já vou falar nesse vídeo aqui É a bateria, mano A bateria dele não é muito boa Eu peguei com 100% Joguei algumas partidas E já tá com 27% Então assim Você vai ter que comprar um adaptador Pra você jogar carregando E usar o fone de ouvido Mas assim De modo geral É um aparelho muito bom Eu achei esse aparelho novo hoje Acho que foi na loja Shoptime Ele tá no valor de R$2.200, mano Então assim Tá um valor bom Pelo que ele entrega, tá? Eu achei hoje aqui na Shoptime Aqui, ó Pelo Shoptime Vocês podem estar R$2.388 Então tá muito bom Agora acima de R$2.500,00 Novo não vale a pena, tá? Se você vai comprar usado, mano No máximo R$1.800,00, mano No máximo E você tem que ver Se o aparelho tem procedência Eu vou falar mais sobre isso No meu próximo vídeo Mas aqui só vai Uns spoilers aí pra vocês Tá bom? Tamo junto demais Deixa o likeção Inscreva-se no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo E se você assistiu até aqui Comenta aí Maçã Beleza? Que eu quero saber Os inscritos que assistem Até o final do vídeo Pra mim Dar um salvezão pra você E a gente tá com uma ideia Tamo junto Fiquem com Deus, rapaziada E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!